Aquilo que nós vivemos aqui supera totalmente as nossas expectativas e o mais tempo que nós estejamos aqui no projeto o acontecimento destes transforma-nos completamente. Eu vou muito limpo, muito enfocado e o RAIS me mudou muito, o 99,9% da vida, o enfoque e a visão que se falou já está em caminho. Este dia foi maravilhoso. O que vai na alma acima de tudo é gratidão e alegria. Além da visão, que já tinha clara, no meu caso, este fim de semana com paz interior. Estava deseando encontrarla e me vejo com muita paz e muita força. Agora vou por ela. A surpresa que lemos damos última também, tanto a Rui Gabriel como a Melissa e a David, ali todo o círculo e cantando e o honra, foi mágico. A partir do momento em que estas pessoas, de facto, se empenham em tirar o melhor de si, tudo o resto torna-se simples, tudo o resto torna-se mais natural e passa um pai. O que me sinto é uma subida de energia, um calor, um amor entre todas, uma união, humildade, sem filha. Foi um evento de energias muito positivas, para renovar a alma, e vamos aqui carregar-os ao máximo. Muita potência, muito palha, e acho que é uma experiência para repetir. Houve realmente imensos breakthroughs, as pessoas realmente descobriram as suas capacidades que estavam escondidas, e muitas das vezes também libertaram-se daquilo que os tem vindo a atrofiar naquilo que é o seu desenvolvimento. E achei maravilhoso, toda a nossa união, tudo, gostei, foi brutal, estou pronta para o próximo. Realmente temos esta diversão completamente renovada. A rodagem está aqui hoje descobriu uma coisa muito importante sobre si mesma, e estão prontos para sair do mundo fora, a fazer o que têm a fazer, porque já sabem exatamente qual é o seu propósito. É o confirmado que realmente estamos no caminho certo, é o confirmado da minha visão, é ver aquilo que eu quero fazer tudo a acontecer, as pessoas do que fazem todas a encaixarem-se, e é uma gratidão imensa por ter o fundador da empresa, ter vindo um e-mail a Portugal, somente para estar com um grupo muito restrito de pessoas, e esse grupo restrito de pessoas vai ser o grupo que vai fazer histórico, nos próximos tempos.